Vocês sabem, vejo por que Satanás não queria que eu fizesse isso. Ontem me senti tão mal, eu não conseguia receber palavra alguma do Senhor. Fiz tudo o que sabia fazer e não conseguia. E esta manhã, quando me levantei, comi um pouco de milho ontem e parecia estar parado bem ali em meu estômago. Eu estava passando mal, eu simplesmente mal consegui isto. Pensei, qual o problema afinal? Vou até lá e não sei o que vou dizer e, Senhor, não consigo nem mesmo encontrar uma escritura em minha mente para anotar. Não consigo encontrar nada, simplesmente não sabia o que fazer. Então, depois que a mensagem começou a vir a mim, Satanás continuou dizendo Você se sente tão mal? Sua cabeça está doendo? Você está enfermo? Você não pode ir lá. Você não consegue ficar lá. Acontecerá isto? Acontecerá aquilo? Eu me lembro uma vez uma história De um pequeno habitante de bairro pobre na Inglaterra Ele era apenas um homem comum E disseram que o rei Um dos reis nos dias antigos Estava entrando em seu palácio E este, ele não tinha ninguém Ele tinha uma mensagem que tinha de encaminhar Uma mensagem urgente Por causa do inimigo E desse modo, ele Ele disse a este pequeno companheiro Estou lá de pé, disse Aqui, leve esta mensagem Leve esta mensagem Corra a tal e tal lugar E ordene que isto seja feito E ele disse Leve meu cetro na mão Isso irá vindicá-lo Que eu estou Que você é enviado de mim E ele o enfiou embaixo do manto E lá se foi Os guardas por toda parte parando Todos os outros Gritando Afastem-se Eu tenho a mensagem do rei Amém Eu sou o mensageiro do rei Uma palavra vindicada Pensei Satanás Saia do meu caminho Eu tenho a mensagem do rei Tenho de rir Certa vez Quando mataram o príncipe da paz E o puseram no sepulcro E selaram o sepulcro E a morte o reteve por três dias e noites Porém, na manhã da Páscoa Ele tinha o cetro na mão e clamou Afaste-se, morte Afaste-se, sepulcro Abra Eu sou a mensagem do rei Tenho de sair para provar esta ressurreição Eu sou a ressurreição e a vida Aleluia Sinto-me muito bem agora É a mensagem do rei Reconheçamos-la, amigos Porque somos chamados a nos reunir Para o toque da trombeta Porque a trombeta do Senhor soará Então não haverá mais demora Eu sou a mensagem do rei Para o toque da trombeta do Senhor Eu sou a mensagem do rei Legenda Adriana Zanotto